Oi meninas, tudo bom? Tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês E hoje é dando continuidade a nossa série Papo de Cabelo Se você não viu o vídeo anterior Que é falando sobre o Rastafari Falando sobre a minha tradução capilar Eu vou deixar o link por aqui pra vocês verem Clica aí, eu vou deixar o link pra vocês verem E aí vai abrir uma outra janela pra você ver Tá bom? Então, dando continuidade ao nosso papo de cabelo Hoje nós vamos falar como eu higienizo minhas tranças Como eu lavo meu cabelo Muitas meninas me pediram pra eu gravar esse vídeo Falando como que eu lavo meu cabelo e etc E daí eu pensei, pensei numa ideia legal Porque eu também não sabia como lavar o cabelo Tive que pesquisar, tive que perguntar Então eu achei uma ideia legal E vim aqui gravar pra vocês, tá? Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês Pelo barulho do ventilador Porque aqui tá quente Como vocês sabem, é sempre quente aqui Então não tem como gravar sem ventilador Mas eu espero que esteja dando pra vocês entenderem direitinho, tá? Primeiro, um dispensável de tudo Com certeza, óbvio É o shampoo Eu uso Eu uso qualquer shampoo Não tem pra mim Como você só vai lavar o cabelo Não vai fazer nenhum tipo de tratamento Porque não pode passar nada no cabelo Então você pode usar qualquer shampoo Eu uso esse daqui da Gold Da Nieli Gold Esse daqui é Reconstrução Profunda Mas como eu disse pra vocês Não tem nada a ver E eu uso esse daqui também da 3CM Esse daqui também é de reconstrução Comprei por acaso Os dois de reconstrução Daí o que que eu faço Eu diluo um pouquinho Eu boto um pouco de shampoo Uma parte do shampoo E diluo um pouco na água Pra passar na minha raiz Daí eu vou passando na raiz Vou passando, vou passando E vou esfregando com calma Com cuidado Pra não Pra não te viar Nem ficar arrepiado Nem nada Antes do tempo Eu vou passando E aqui na frente Eu sei que vocês Muitas de vocês têm dúvida com isso Aqui na frente Criam umas casquinhas sim Parecendo que é lende ou caspa Sim, porque às vezes A trança tá muito apertado Aí o couro cabeludo Vai soltando essas escaminhas Tá? Aí o que você pode fazer Você pode esfregar bastante Dar mais atenção A essa parte da frente Esfrega, esfrega, esfrega E também o legal É você comprar um shampoo Anticaspa, anticosseira O shampoo que eu digo pra vocês Que eu usei durante as minhas tranças Foi esse daqui Da Red Shoulders Esse daqui é o anticosseira Com eucalipto Ele é muito bom E ele previne aquelas Coceirinhas chatinhas Que dá na nossa cabeça E também a caspa Ele tira a caspa E não deixa ficar Daquele aspecto de sujo Com o cabelo O tempo que eu deixo Que eu demoro pra lavar Eu lavo uma vez por semana só Porque eu acho que ele Pra preservar mais O cuidado das minhas tranças Pra preservar a qualidade Mas você pode lavar duas vezes Ou até mais se você preferir Porém a sua trança Vai durar menos Porque vai arrepiar mais rápido Tá? E aqui embaixo No comprimento Eu ponho um pouco De shampoo normal Na mão Sem diluir na água Nem nada E passo no cabelo Pra ele ficar cheirosinho Passo no cabelo não Na trança no caso Porque no cabelo tem que ser Uma coisa legal também De você usar É um tônico capilar Pra tonificar o seu cabelo É óbvio Como a gente não usa Nenhum tipo de tratamento Como a gente não usa Máscara de hidratação Nem de reconstrução Nem nada Porque não pode Nem condicionador Muita gente usa Deixa eu falar logo Muita gente usa Mas eu não uso Porque vai agarrar na minha trança Depois vai ser horrível pra tirar E eu fico com medo também Do cabelo não secar direito E ficar meio podre Sei lá Alguma coisa assim Daí eu não uso O tônico Eu não tenho tônico aqui Porque eu não usei Nessa vez que eu coloquei as tranças Na verdade é a primeira vez Eu não usei Eu fiquei sabendo também Um mês depois Que eu tinha colocado a trança Que eu podia usar o tônico Eu não usei Porque eu acho que Eu não tenho necessidade Depois que eu tirar a trança Aqui eu vou cuidar direitinho Do meu cabelo Mas você pode usar também Um tônico O tônico da sua preferência Tem aquele da Niélio Que é de alho Que muita gente fala bem também Eu sou louca pra testar Porém tem um cheirinho ruim Aí você pode usar também Um tônico que você acha Que não tem um cheiro ruim Pra não ficar o cheiro no seu cabelo Tá? Uma dica importante também É você lavar o seu cabelo Sempre quando tiver sol Porque como ele tá trançado Ele corre o risco De não secar direito E mofar Ficar fedendo E depois quebrar seu cabelo Com mais facilidade Então a dica é Você lavar sempre Quando tiver calor Ou se você não tiver tempo Alguma coisa assim E você quiser lavar à noite Você pode lavar E depois secar com secador Eu acho um trabalho muito chato Muito trabalhoso Um trabalho muito trabalhoso E eu prefiro mesmo Lavar quando tá calor Como eu lavo uma vezinha Na semana só Eu tiro um sábado Ou um domingo Pra lavar o meu cabelo Mas se tiver muito calor Eu lavo duas vezes na semana Porém com bastante cuidado Pra não arrepiar Tá bom? Uma coisa que eu queria falar com vocês As minhas tranças duraram Dois meses Esse vídeo É o último vídeo Que eu tô gravando com trança Eu vou tirar a trança Hoje mesmo Eu vou gravar pra vocês O vídeo E... Durou dois meses Porque tá calor pra caramba Minha cabeça tá suando muito E eu quero tirar logo As tranças Pra poder lavar a cabeça direitinho E tal Eu vou tirar e já vou cortar logo Pra não ter essa de Ah, depois eu corto Depois eu não me arrepender Vou tirar e vou cortar Tá bom? Então meninas Os produtos que eu uso no cabelo É só isso É só shampoo E o shampoo anti caspa Anti coceira É o da Head Shoulders Mas você pode usar Qualquer outro shampoo anti caspa Tá? Não tô dizendo que é Que você só pode usar esse Esse daqui me custou Oito reais se eu não me engano Eu ia comprar o shampoo Um condicionador Mas como eu não uso condicionador Eu achei que não havia necessidade Mas se você usar o condicionador Nas suas trancinhas Que é opcional Eu não uso Porque eu tenho medo De apodrecer o meu cabelo Então Aí você pode comprar O shampoo e condicionador Que tava 16 reais Se eu não me engano Eu prefiro comprar Só o shampoo mesmo Tá bom? É isso meninas Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo O vídeo foi rapidinho Foi bem explicativo Pra vocês Só pra falar mesmo Como que eu lavo O meu cabelo Geralmente Porque muita gente Tem dúvida, né? Não se esquece De clicar em gostei Pra mim Se inscrever aqui no meu canal E me acompanhar lá Na minha fanpage Que é Ingrid Roberta Makeup E no meu Instagram Que é Ir underline make up Tá bom? Um beijo então Tchau e até o próximo vídeo Tchau